Olá gente, hoje eu vim falar das iFry Eu tinha essa iFry aqui, só faz um bom tempo né, da Monge, se não me engano é 3 litros e meio E eu queria ela um pouco maior, então a Monge lançou essa daqui, a Grand Family 5,5 Aqui você pode ver, é um cerco bem grande Ela é uma iFry muito boa, de 1900W e essa pequenininha aqui, ela tem 1500W de potente Porém o cerco dela eu acho muito pequeno Mas, você vê que ela está meio sujinha aqui, porque foi feito alguma coisa Mas eu achei ela muito pequena e dá para fazer bastante coisa, frango, batata frita, essas coisas O que eu mais gostei da Grand, eu nunca estou desprezando ela, porque ela é ótima Faz a preparação muito rápida, acho que é a melhor iFry que saiu né, dessa daqui Que ela nunca deu problema E aí eu já cheguei a testar de outras marcas, são bem mais lentas A maioria das marcas que eu conheço vai até 30 minutos, acho que daqui vai até 60 E a Grand, também a Grand Family, ela é perfeita, só que a única coisa que eu não gostei da fabricação dela É o cerco, acho que já vi muita gente reclamar né Quando a gente vai abrir a gaveta, a maioria das vezes é a gaveta que tomba para dentro Tipo assim ó, ela tomba né, assim Eu tive que fazer uma adaptação Aí eu peguei um caixinho da altura né No caso ele é um imã Você vê que é um papelzinho lá em cima Na verdade esse papelzinho é um... É folha de teflon Eu cortei um pedaço para não riscar Nessa parte aqui A parte de baixo Aí, porque eu fui fazer uma reclamação para a Monja Da questão da gaveta E a Monja, eu fui lá no Reclame Aqui, lá no site E a Monja me deu outra cuba né Que ficou meu É isso aqui Você vê que por dentro não tem nenhum manchadinho, nem riscadinho Mas eu, por causa que eu troquei o caixinho embaixo começou a riscar muito Mas não era nem necessidade né Porque ela é muito boa para fazer as coisas No caso aqui Nesse texto aqui eu coloquei um frango inteiro Mas tive que dividir o frango no meio Eu temperei ele bem temperadinho Aí coloquei De cada lado né Sequece o frango no meio E ele asso inteiro Em uma hora Assimento de uma hora Ele está pronto Lógico que cada trinta minutos Eu virei né Para poder assar ele por inteiro Mesmo assim Ela está sendo perfeita em todas as coisas A capacidade dela é boa Como eu estou dizendo desde o começo Para mim não há necessidade de comprar aquelas jifrais da Oven Porque ela Pelos vídeos que eu tenho visto A maioria das Oven Ela faz a mesma coisa que essa daqui Né Eu No meu olhar Ela de 1900 em vasta potência Ela entrega o alimento mais rápido né E as Oven E as Oven Acho que é a mesma coisa Mas pelo preço Né Pela qualidade Eu prefiro Essa da Monda Grande Feminine Tem outro modelo de Steylitro Não sei qual é a marca Né Eu acho que Desse modelo Desse design dele Eu acho que compensa mais O ruim é ficar limpando né Eu sempre pego uma escovinha de dente Aí eu coloco um desengordurante Aí eu tenho que limpar as laterais Da Da resistência Mesmo assim Eu estou com ela Mais de Um ano né Se não me engano Vai fazer um ano e três meses Que eu tenho ela Não deu nenhum tipo de problema Não deu nem o custo Nem nada né Ela tá perfeitamente boa Tá como nova Lógico Com o tempo Se você passar pano Alguma coisa assim Ela tem um risco dela mesmo Ela tem algum risquinho aqui Mas é É da limpeza mesmo né Não porque eu faço uma limpeza Brusca É Com o tempo Vai É Arriscando mesmo Essa aqui também é ó Essa aqui deve ser uns dez anos mais ou menos Que a gente comprou Mas o excesso dela é pequeno Eu quero dar uma dica Do Do antiaderente Quando eu comprei Essa daqui Né Eu já cheguei Tirei da caixa Já fui provando ela Já coloquei alimento Aí menos de Quase mais ou menos Um mês de uso Ela começou a soltar Né O aderente dela Embaixo Ó Aqui Soltou tudo A maioria A maioria das frases né Que A gente vê em nossas casas A maioria também Fica enferrujada Essas coisas Porém Nessa época Eu não tinha as informações né O que que era pra fazer Era pra fazer a cura No caso Quando eu comprei Olha aqui ó Já tem um ano e quatro meses Não tem nem o risquinho por dentro Não é Não descascou Não é Eu sempre lavo aquela Com a buchinha Anjou Que é pra pró France aderente O excesso dela também Algum detalhezinho Aqui em cima Talvez aqui Na beiradinha Mas é porque que Você vai encostar Você vai fechar aqui Aí vem o risquinho O risquinho Mas aqui dentro Ela Não tem nenhum Descascado Nem nada né Eu sempre lavo com Quando estiver muito grossa Nesse caso aqui ó Quando ela Já Vai fazer Esse dia que está fazendo Uma fritura nela Eu só queria deixar ela assim Pra vocês Pra vocês mais entenderem Essa crostinha assim ó Quando estiver assim Deixa ela de molho na água quente Com desengordurante Né E E essa parte de baixo aqui Sempre lavar com aquela buchinha azul Mas Se eu for deixar ela de molho na água quente Sai tudo Você lava aquela escovinha de escova a dente Né Você compra separado Da própria cozinha E vai passando nessas laterais E ela está perfeita Não tem nem risquinho Nem nada E Eu gostei muito dela né O sexto é grande Se eu for fazer uma comparação ó Essa É essa de 5 litros e meio E essa aqui se eu não me engano É de 3 litros e meio Ou 2 litros Que eu acho que é de 2 litros e meio Né Aí Aí se eu for comparar o tamanho ó Ela é bem Bem maior Né Vou colocar aqui de volta A gaveta dela foi a perfeita mãe Nem problema A maioria Ainda A loja está vendendo esse modelo Tem o branco Não branco não Desculpe Tem o vermelho e tem esse preto Né Já tem 10 anos Esse assai fry aqui Né E essa tem 1 ano e 4 meses Eu faço uma limpeza pesada mesmo Aquela manchinha ali não é ferrugem nem nada É que eu passei um produto muito Assim é É um produto forte na verdade Ela acabou soltando um pouco a cinta lá do fundo Não é ferrugem Ela é uma pintura que está lá dentro Então Espero que vocês gostem do vídeo Né Eu acho que é a melhor fry que eu Já vejo no mercado vendendo É da grande family da Mondia ó Eu não tenho opção com macro Mas eu tenho opção pela qualidade E pelo benefício dos preços né Na época Eu paguei Na face de 275 reais Essa aqui acho que foi 400 Né Ela estava na promoção Acabei comprando ela Espero que vocês gostem do vídeo né Curte isso ai Qualquer dúvida Você pode me chamar ai nos comentários Tá bom Vamos embora Tchau Tchau Tchau